Bom dia Maringá, nós falamos ao vivo da Associação Comercial de Maringá e estamos aqui com o João Pessoa que é diretor de futebol do Grêmio de Esportes Maringá que após uma série de percalços na trajetória volta ao futebol profissional e volta com a ambição de ser aquele Grêmio que conquistou o título de 1977 Já se passaram 45 anos e o torcedor da Cidade Canção não esquece O João Pessoa vai falar um pouquinho pra gente sobre o projeto que começa pela terceira divisão, não é isso mesmo João? É isso mesmo, bom, o Grêmio está retornando às suas atividades, um Grêmio que está vindo com planejamento estrutural justamente para disputar uma competição onde a gente sabe da dificuldade que se encontra nessa divisão mas sabendo que a gente tem a pretensão e a condição de a gente ter o acesso na segunda divisão do ano que vem Pois é, mas é um campeonato muito breve, né João? A gente sabe que são três partidas em casa e três partidas fora não há tempo para cometer muitos erros, vamos dizer assim e a gente precisa ter uma equipe aí que venha realmente para pelo menos chegar lá a final que vale uma vaga na segundona O que está sendo feito? Nós já sabemos que temos aí um técnico muito experiente com muita experiência, inclusive com o vice-campeonato paranaense aqui com o Maringá Futebol Clube e a gente espera também ouvir quais são os nomes e de onde é que vêm esses jogadores você me dizia em off, que já 90% do elenco já está aí e em breve será anunciado De onde é que estão vindo esses jogadores? É, como você falou, é um campeonato curto, um campeonato que a gente não tem tempo para você errar por isso trouxemos o Claudemiro Esturion, treinador conhecido da nossa cidade, da nossa região já teve êxito aqui, nas equipes que passou e a nossa aposta é que esses jogadores que estão vindo as quais muitos estavam disputando algumas competições aqui na nossa região e estão vindo já em atividade, a todo o ritmo para que possa chegar e dar continuidade na terceira divisão Tem algum nome para a gente, vamos dizer assim, um que desponta, a gente fala assim aquele que vai puxar, não sei, um jogador de meio campo alguém que já se possa ser anunciado vocês não querem porque ainda não tem contrato assinado Essa informação eu vou ficar te devendo porque assim temos praticamente 90% do elenco já contratado só que porém esses jogadores começam a finalizar ou assinar os seus contratos agora alguns ainda estavam em atividade por outras equipes então até por uma questão de ética a gente precisa que eles terminem esse contrato com essas equipes para que a gente possa formular o nosso contrato e assim trazê-los mas todos estão já palavrados, todos já conversei pessoalmente um a um e deram a sua palavra que estarão conosco aqui no elenco Pois é né João, você tem uma função, o diretor de futebol vou lembrar aqui, Navarro Mansur, grande nome do futebol brasileiro na verdade que foi responsável por formar aquele elenco logicamente junto com o Capão no ano de 77, é um peso bastante grande esse que você tem nas costas aí que é aquele de praticamente formar a equipe junto com o técnico fala um pouquinho de você, fala um pouquinho da sua experiência e dessa responsabilidade É, é uma responsabilidade grande, até porque o Grêmio tem uma tradição muito grande uma cidade, uma região que abraça muito o time né e eu fui jogador de futebol né, joguei praticamente 17 anos da minha vida futebol profissional inclusive joguei aqui no Grêmio né, em 2001, fomos campeões então a gente tem um pouquinho dessa experiência do lado de cada jogador entender o que eles precisam, o que se necessita para disputar uma competição rápida, curta então assim, a gente quer pegar essa experiência né, juntar com a experiência do Claudio Misturion e do restante da comissão, para que a gente possa fazer um bom campeonato né apostando sempre que a força do torcedor, a força da nossa região é que vai contagiar esse elenco e se Deus quiser vamos sair com um resultado positivo no final A história recente do Grêmio, que não é o Grêmio de Esportes Maringá, era um outro Grêmio aqui manchou bastante né, a história do nosso Grêmio né, o Grêmio de Esportes Maringá e também até mesmo do Grêmio Esportivo né, do passado né a gente quer ter garantias né, que isso não vai acontecer, que não vamos ver jogadores por exemplo sem alimentação, ônibus sem combustível, time chegando atrasado vocês estão cuidando bem dessa questão, dessa logística né, para que não aconteça de novo É, esse é um fator importante a gente explicar, porque assim, o Grêmio ele foi manchado por muito tempo né depois dessa, de 96, quando a gente encerrou as atividades muitos outros Grêmios vieram né, pessoas né, usando o nome do Grêmio e isso distorceu muito a imagem né, do Grêmio porém, o que eu posso falar e garantir para vocês que assim, a projeção, a programação nossa para a disputa da terceira divisão nós estamos com tudo isso já em caixa né, não vai ter jogador com salário atrasado não vão ter problema de alimentação, isso eu garanto porque foi feito o planejamento, não é de agora, nós estamos há quatro anos trazendo esse planejamento para que hoje pudesse ser realizado essa situação de disputar essa terceira divisão João, agora em Maringá, o Grêmio volta num momento em que nós temos outros dois clubes na primeira divisão o Aruco e o Maringá Futebol Clube, o torcedor do Grêmio está aí ainda me parece até que nós vamos ter muitas surpresas e ver o estádio cheio né porque nem começou e a gente já vê as pessoas falando o Grêmio está voltando né isso é uma coisa bastante importante, mas ao mesmo tempo aumenta a responsabilidade porque essa né, depois de, vamos dizer assim, depois do título de 77 se passaram 45 anos, é lógico que o Grêmio brilhou por muitos outros anos no campeonato nacional, mas pode ser também a última chance né precisa ser bem feita é, isso é muito importante a gente ressaltar para você ver o tamanho do poder que tem em Maringá e a região metropolitana que hoje nós temos praticamente dois clubes na primeira divisão que é o Maringá e o Aruco devidamente bem representados né, duas equipes muito fortes né muito bem estruturada pelos seus comandantes né, pela sua comissão e pelos seus diretores e o Grêmio tem sim essa responsabilidade de trazer um clube forte de trazer uma equipe muito bem solidificada para que a gente possa fazer isso acontecer só que, volto a dizer, nada vai acontecer se a gente não mostrar dentro de campo o que nós viemos fazer, o nosso projeto a nossa intenção que é realmente subir para a segunda divisão João, por favor, sua mensagem aí para o torcedor guerreiro Torcedor, pode apostar que o Grêmio voltou voltou para ficar existe um planejamento muito sério projeto tanto social né para o futebol quanto profissional que o Grêmio vai se fortalecer dentro dessa região da cidade de Maringá o torcedor pode ficar convicto que no dia 31 nós vamos estar jogando o primeiro jogo, a primeira partida e logo em seguida no jogo de volta aqui em casa nós vamos estar com o estádio lotado para prestigiar o time então vocês acompanharam aqui ao vivo a entrevista com o João Pessoa diretor de futebol do Grêmio de Esportes Maringá do nosso Galo Guerreiro e José Carlos Leonel para o Fato Maringá Michte com o Fato Mérimá Mírio de Esportes Mš do Grêmio de Esportes Mármán Mírio de Esportes M defects